O Parque Lúcio Costa Ninguém conhece O Parque Lúcio Costa São as rampas de acesso ao Oteiro da Glória É um espaço muito especial E a gente quer dividir esse espaço Com o público amante da música brasileira Esse parque foi idealizado pelo Lúcio Costa E tem muitas particularidades arquitetônicas Entre elas, que as pedras Que compõem as rampas de acesso e as escadas Foram pedras retiradas do cais do Flamengo Quando o cais foi desativado Para se fazer o aterro do Flamengo Então essas histórias do Rio de Janeiro me encantam E eu uso, o projeto para mim É uma maneira de compartilhar essas histórias Com o público em geral Então você poder compartilhar aquele espaço Tornar aquele espaço mais conhecido Ao mesmo tempo que você compartilha essa música Tão especial que a música instrumental brasileira Estaremos lá, abril e maio Com shows incríveis Tornar aquele espaço mais conhecido Obrigado.